E aí, meus amigos? Não, não tá bom, eu não vou nem questionar, porque não, definitivamente não tá bom. Eu me senti muito omissa, no caso do menino Juan, onde eu não tive capacidade espiritual de fazer um vídeo sobre isso, porque até hoje eu não consigo falar sobre isso, eu não consigo pensar sobre isso, eu não consigo conceber que uma mãe teve a capacidade de fazer isso com o seu próprio filho. E me senti muito covarde e muito fraca por não conseguir fazer isso. Não é porque eu não queria dar voz, eu queria, eu queria gritar pra todo mundo o que aconteceu, mas era tão doloroso que eu não consegui. Mas dessa vez eu não vou me calar, eu acabei de postar aqui na comunidade do meu canal a matéria informando que a mulher que estava dentro do ônibus, nos protestos da esquerda, veio a falecer. E aí eu publiquei uma nota com luto, cobrando, questionando quem vai ser responsabilizado por isso. E o pessoal começou a perguntar nos comentários por que não tem ninguém falando sobre isso. Então eu decidi que se não tem ninguém falando sobre isso, eu precisava falar e eu vou contar pra você aqui. Essa mulher se chamava Edi Guimarães e ela faleceu indo matar um leão por dia. Em tempos onde está todo mundo sem emprego, ela foi lá, garantiu dela, fazer o dela, mãe de oito filhos. E morreu e não foi uma fatalidade. Ela morreu e não foi por uma fatalidade. Ela foi assassinada por um bando de terroristas. Vou ler aqui pra vocês a matéria que saiu no G1 de Minas, tá? Saiu no G1 de Minas. A mulher que estava no ônibus a caminho do trabalho e inalou fumaça de uma barricada de pneus queimados na Avenida Antônio Carlos, na região da Pampulha, na última sexta-feira, dia 14, morreu na tarde dessa segunda-feira, 17. Edi Alves Guimarães, de 53 anos, estava internada no CTI do Hospital Risoleta Neves. Ela era mãe de oito filhos e passou mal perto de um protesto contra a reforma da Previdência em frente à Universidade Federal de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, policiais socorreram a vítima que a caminho do hospital teve duas paradas cardiorrespiratórias dentro da viatura. Edi Alves Guimarães morava em Santa Luzia, na região metropolitana, e seguia de ônibus para Belo Horizonte, onde trabalha. O tenente-coronel Bruno Assunção, que atendeu à ocorrência, disse que o ônibus onde ela estava era o primeiro em frente à manifestação. Por conta da proximidade, ela inalou muita fumaça. Segundo o Arthur Alberto Braga Guimarães, coordenador do pronto-socorro do Hospital Risoleta Neves, a paciente chegou inconsciente em estado grave e foram realizadas medidas de reanimação. Em seguida, Edi foi sedada, entubada e transferida para o CTI. Ela morreu às 14h30 dessa segunda-feira, de acordo com o hospital. Agora a pergunta que eu vou deixar aqui não é retórica. Quem vai ser responsabilizado por isso? Até quando nós vamos permitir atos terroristas disfarçados de manifestações que impedem não só o ir e vir das pessoas, como agora comprovadamente ceifam vidas? Eu dei uma olhada no Twitter dos deputados e deputadas que estavam instigando esses pelegos a cometerem esses atos, sabe? Pode dizer, não, nós não fomos lá e pedimos para queimar pneu. Filho, deixa eu te contar uma coisa. Ninguém aderiu à greve. Quem aderiu foi obrigado. E quem estava dentro da greve não era trabalhador, era vândalo. Vocês atrapalharam vidas. Vocês tiraram vida. Eu quero saber quem vai ser responsabilizado por essa vida perdida. Ou se ela vai ser só mais uma estatística de um homicídio não descoberto, não investigado. Quero saber se os direitos humanos vão lá na casa da Dona Edi, dar pelo menos um tapinha no ombro dos oito filhos que ela deixou. Ou se esse direito é reservado somente para bandidos, assassinos, estupradores. Eu quero saber que tipo de assistência essa família vai ter. Porque eu me recuso a acreditar que nós somos um país que só beneficia bandidos. Então, gente, eu fiz esse vídeo porque eu precisava contar para vocês isso que aconteceu, porque, graças a Deus, eu ainda não perdi o meu senso de indignação. Nós tivemos uma vida perdida cujo único pecado, a única coisa errada que ela fez, segundo alguns, foi ter saído para ir trabalhar para manter a sua família. Eu vou acompanhar esse caso de perto e eu vou cobrar. Vídeo sim, vídeo sim, que os culpados sejam responsabilizados e punidos. Dona Edi não vai ser só mais uma estatística. Fica aqui os meus sentimentos aos filhos, à família, aos amigos. E o que eu posso dizer nessa hora é que confie em Deus. Por mais que a gente não entenda, agora os planos deles são sempre maiores que os nossos. Um dia, eu tenho fé, a gente vai entender o porquê de tudo. Então é isso, gente. Só passei para contar isso aqui para vocês. Dizer que se não está tendo repercussão, a gente tem que fazer repercussão. Porque eu não consigo deixar de pensar que se fosse uma manifestação pró-Bolsonaro, isso ia estar na capa de absolutamente tudo. Mas como a Dona Edir era apenas uma trabalhadora que estava indo trabalhar e nada fez de errado, o caso dela merece só uma notinha no jornal local. E a gente não vai deixar isso ficar assim. Nós não vamos. Justiça pela Dona Edir. Se vai acontecer, eu não sei. Mas que a gente vai cobrar, a gente vai. Então é isso, gente. Espero que amanhã a gente já volte com vídeos normais. Espero que todos tenham uma ótima noite. E até a próxima. Tchau.